São Paulo, 466 anos. A dicotomia entre o discurso político e a realidade do paulistano é tão imensa que não entendo como pode não perceber a diferença entre o falado em palanque e o vivido. Aqui o indivíduo é esquecido, consumido, espremido, comprimido e mais comprimidos nessa cidade turbulenta, violenta, lenta, transeunte sempre atrasado, em trânsito, completamente parado sobre o asfalto, assalto, assalto, assassinos à solta e o paulistano preso ao medo, ao modo chulo, ao cheiro ruim, alagado, ilhado, soterrado sobre a terra que é sua, desterrado pela própria omissão. Solitário na multidão, sem propriedade, o paulistano é o exilado em sua própria cidade. A canção do exausto Minha terra tem problemas que sabia até o sabiá. As aves que aqui gorgeiam são os mais podres carcarás. Nossas ruas mais buracos, nossas várzeas mais horrores, nas esquinas mais chacinas, nossas vidas mais temores. Nessa terra paulistana, quase nada que se planta dá. A grama que não verdeja, o lixo sempre há de aumentar. Os sujos rios não têm correnteza e o ar cinzento sufocará. Nossas aves, revoada de rapina, alimentam-se de propina. Nossos trens, mas descarrila, a que nunca prosperará. Minha terra tem problemas que sabia até o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que me revolte contra lá. Do matarás ao bandeirantes, câmara e assembleia. Parasita classe deletéria que eu aponho a debandar. Minha terra tem picaretas que sabia até o sabiá. Cacará que aqui gorgeia do povo bovino se alimentará. Em cismar sozinho, à noite, não dormir. Já é hora de levantar. Parasita classe deletéria que eu não tinha.